Daqui que eu aprendi uma música no pandeiro É assim, ó Ele não te merece Menos você Lá que eu te quero Se você puder Eu te quero mais, mais, mais Maior esse cara em ele Não te satisfaz mais Eu sei porque você fica assim Não é assim Você se para e repara Que você nasceu pra mim Ele não está dizendo que você é o meu amor Então vai ganhar mais um sentido Mas piado que essa música é isso mesmo, sabe É só batida É só ele que você vai perceber Que ele não te ama como eu Se quer mais do que eu O lindo que ele passa O amor gostoso como eu Seu tempo lá no fim É pra você se decidir Tenha uma maravilha d grande E, 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 Eu Sou um cara pra você E, 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 Eu Quando você quer e não ver E, 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 Eu Sou um cara pra você E, 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 E Ah, que eu sei cantar uma música